Opa! Fala! Tudo tranquilo? Eu sou o Azael, seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje a gente vai estar aqui matando mais um boss aqui do jogo de Outriders, beleza? Bom, o boss de hoje vai ser o Cressaloid. Bom, acredito que é esse o jeito de falar aí o nome dele certinho, beleza? Bom, esse boss aí, ele é um boss muito bom pra gente estar farmando itens épicos, que são os roxos. E quando você mata ele a primeira vez, você vai estar ganhando um item lendário, uma arma lendária aleatória, beleza? Bom, antes de a gente começar aqui, eu queria pedir pra vocês já deixar o like, compartilhar com os amigos. E se inscreva se não é inscrito, faça aí parte do canal e fique com a gente, beleza? Lembrando também que a gente tem aí o nosso canal da Twitch, que é TTV Underline Azael. A gente vai estar lá fazendo lives, eu só não fiz esses dias ainda, porque eu tô esperando o servidor dar aquela equilibrada boa, pra não ter problema da gente ficar caindo aí durante a live. E aí, atrapalhar um pouco, né? A nossa experiência. Vamos então matar esse boss aí, que é muito fácil, vocês vão ver que é bem fácil mesmo. Então, bora aí, bora lá! Estamos aqui agora no lobby, esse aqui é meu personagem preferido, que é o trapaceiro, que eu estou aí terminando ainda a campanha. Não terminei ainda, porque eu tô fazendo com a dificuldade sempre a máxima que libera aí. A gente tá aqui na dificuldade 11, é o grau de mundo 11. Que isso daqui, claro, ajuda um pouco no drop, mas nem muda tanta coisa. A missão que a gente vai colocar aqui é a da pedreira, o mapa da pedreira. E a última missão, que é quando a gente vai pra floresta, que aí vai ter a cutscene, e a gente vai estar enfrentando esse monstro aqui, que é o Crissaloid. Cara, eu acredito que é esse que a gente fala o nome dele, né? O que é bem estranho, né? Aliás. Bom, vamos então começar aqui, né? Deixar rolar esse loadzinho de boa. Uma informação que eu quero passar pra vocês também, é que, cara, esse boss também tá dando uma taxa boa de material. Principalmente titânio, cara, que é um material que a gente não pega tanto assim. E é bom pra farmar nele também um pouco mais. Chegamos aqui no acampamento, aqui onde fica o Jacobi. Mas vamos mostrar aqui rapidão a arma que eu tô usando. Que é um fuzil de assalto. Que ele tá aí com a variante dele de tiro. É aquele tipo fuzil de pulso, né? Que dá três tiros por vez. Tem também o mod aí de vulnerabilidade. Quando ativar aí, a gente vai dar mais dano no boss. E também tem o Correntes Mortais aí, que é um mod que vai dar dano aos poucos aí no inimigo. Tem essa sniper aqui, que eu coloquei aqui, mas... Ah, nem vou acabar usando ela não. Vou usar só a primária mesmo, que vocês vão ver que só com ela já é o suficiente a gente tá matando o boss aí. Suave e de boas. Bom, vamos conversar aqui com o Jacobi. E vamos começar a missão. E vou deixar a cutscene aí pra vocês, beleza? Então, bora lá. Única chance. Eu vou ser sincero. Quem for lá junto comigo, provavelmente vai morrer. E vamos todos voltar pra casa do Natal. Porque eu sempre me meto nessas merdas. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Temos que arrumar o purificador. Pra quê? O caminhão tá todo fudido. A gente vê isso depois. Temos que vedar a porta. Não vá lá fora. Me esperem aqui. Chegamos aqui agora onde fica aí o covil do boss. Pegar aqui a muniçãozinha. Pegar aqui a muniçãozinha, né? Pra não ficar sem munição durante aí o enfrentamento. Não ter esse problema. E vamos tá iniciando aqui o nosso confronto. Esse vídeozinho aqui é um terror demais. É só subindo aí as rochas, as pedras. As paranãe aí de boas. E vamos pular aqui na cara do boss. Bom, iniciando aqui um pouquinho pra direita. E atirar nesse tumor aí, ó. Que tem no boss aí no peito dele. Tem durante o corpo também. Acho que tem no ombro dele também. A gente vai tá atirando nesse lugar pra destruir esses tumorzinhos aí. E começar a aparecer ali a parte de dentro do boss. Vai aparecer o coração dele. Vai aparecer tipo as partes de dentro dele. Que é onde ele vai tomar bem mais dano. Essa pedrinha da direita ali que eu acabei de pegar. É a que eu uso pra poder me defender desse bafo dele aí. Vamos deixar ele destruir ali. E sempre aí focando, tá ligado? Em destruir esses... Esses negócios aí. Essas bolinhas que tem nele durante o corpo dele. Destroir. E olha lá, dá pra ver o coração dele lá dentro lá. Onde ele vai tomar bem mais dano. Beleza. Vamos ficar esperto aqui. Vamos ver se ele vai jogar o bafo dele de novo. Pegar aqui ó, a pedra. Vamos dando dano nele. Aproveitar que a pedra dá aquele cover. Opa. Quer dizer, dá o cover, mas não é sempre não. É melhor esperar, viu? Conselho a esperar mesmo se vocês quiserem esperar. Ele jogar todo ataque dele aí. Beleza. Ele vai subir. Pra jogar as pedras na gente. Só ficar ligeiro aí. Pra não deixar cair nada em nós. E já vamos aí ó, pra segunda parte aí dele. Já tá quase saindo a primeira barra. Das duas. Vamos esperar aqui atrás dessa pedra. Bem de bull cover. Falta só um pouquinho só que a gente arrancar aí de vida. Ele já vai pra segunda fase de dano. Que é bem simples também. Vamos lá. Beleza. Agora é só a gente recuperar a munição aqui atrás. E esperar aí a cutscenezinha que vai ter dele. Bom, agora a ideia mesmo é a gente conseguir quebrar ali o peito dele ainda. Pra ver se a gente consegue dar bastante tiro no coração ali. Ele vai tomar bem mais dano. Muito mais dano. Vocês podem ver que teve um tiro ali que deu 12 mil de dano. Então você frita pra caramba ele. Fica esperto com os ataques. Ele tem os ataques aqui em área. Então dá pra ficar de boa arma aí com absorção de vida. Por causa do apanhar dele e conseguir recuperar a vida. Ó, no ombro ali. Você viu que eu tava atirando ali, ó. É lugar que... Que é de boa, tá ligado? Também dá bastante dano. Ele vai recuar. As vezes eles chamam aí uns insetos doido que tá jogando veneno. Uns bichos chatos do caramba aí. É só matar. Acho que são três só que vem quando você tá sozinho. Matou os três aí. O boss vai vir de novo pra gente conseguir dar dano. Ele joga umas pedras ali como vocês viram também. Vamos tentar finalizar ele agora. Aproveitar aqui. Vamos finalizar. Vamos deixar ele puxar os bichos não. Já mata logo. Dá pra matar. Mata, mata. Mata. Pronto. Facinho. É isso aí. Agora ele vai chorar que ele morreu. Ó, dó. Tadinho. E vamos ver o que vai dropar aqui pra nós. Vamos lá. Cadê o nosso drop? Veio três itens épicos aí, ó. Três itens roxinhos. Muito bom, muito bom mesmo. Então, tipo, compensa bastante vir aqui e farmar nele. Quebrar aqui uma luva. Pra gente poder pegar esse último roxinho que tá ali. Entendeu? Farmar aí. Bem suave. Esse boss é bem facinho de matar aí. Também. E é isso daí, cara. Muito fácil. Matar ele. É só você seguir aí. Essa dica de destruir esses bagulho que tem nele lá. Pra aparecer o coração dele. E meter tiro no coração dele ali por dentro dele. Que ele toma bem mais dano. Então, o vídeo é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like, pô. Se não é inscrito, inscreva-se. Faça parte do canal. E fique com a gente. Vou trazer mais vídeos aí de Outriders. Mais vídeos aí dos bosses. Também de build. Muita coisa aqui do jogo. Pra vocês. Beleza? Então, o vídeo é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Fiquem bem. Valeu. Falou. Fui.